Olá, bom dia para vocês, tudo bem? Nós vamos iniciar nosso último vídeo, nossa última aula teórica sobre o sistema digestório. Aqui nós iremos abordar a organização geral do tubo digestório, ok? Os outros órgãos e as especializações de cada um, características de cada órgão, nós vamos ver na nossa aula prática, tá? Bom, então o tubo digestório, ele é organizado em túnicas, ok? Ele é formado por uma túnica mucosa, uma túnica submucosa, uma túnica muscular e uma túnica serosa, podendo apresentar adventício. Então, a parte mais interna do tubo, ele é formado por túnica mucosa. Abaixo da mucosa, nós temos a submucosa, depois da submucosa, uma camada muscular, como o nome diz, é uma camada formada por músculo liso, na maioria das vezes, e uma camada externa, chamada serosa. Quando há necessidade de permitir o deslizamento daquelas vísceras entre si, existe a cobertura serosa típica, ou seja, além do tecido conjuntivo frouxo, externamente há um epitério pavimentoso. Quando há necessidade de ligar essa estrutura aos órgãos adinacentes, aí a gente remove o epitério e aí torna adventício. Então, vamos discutir um pouco pra frente e apresentar exemplos. Bom, a túnica mucosa é a túnica mais interna, formada pelo seu epitério de revestimento. Esse epitério de revestimento vai variar de estratificado pavimentoso, com diferentes graus de queratinização, até cilíndrico simples. Então, existe uma variedade de possibilidades pra esse epitério nessa camada mucosa. Abaixo do epitério, nós sempre encontramos uma lâmina basal, e essa está apoiada em um tecido conjuntivo frouxo, conhecido por lâmina própria. O que é lâmina própria? Tecido conjuntivo que dá suporte àquela mucosa, àquele epitério. Ok? Entre a mucosa e a submucosa, existe uma camada, na verdade, uma camada que nós chamamos de lâmina musculares, lâmina musculares ou muscular da mucosa. Essa camada muscular da mucosa, ela é formada por duas ou três camadas de músculo liso. Qual a importância dessa muscular da mucosa? Quando ela está presente, ela permite que a mucosa tenha uma mobilidade, independente da mobilidade que o órgão tem. Então, a camada muscular do órgão confere mutilidade ao órgão, mas a mucosa pode apresentar mutilidade também, quando ela apresenta a musculada mucosa. Existem algumas exceções. Quando a musculada mucosa está ausente, nós chamamos essa estrutura que se conecta, então tem um conjuntivo da lâmina própria e um tecido conjuntivo abaixo formando a submucosa, essa região nós chamamos de própria submucosa. Aqui, nós temos um corte transversal e um esôfago. Observe que a lâmina própria se estende da musculada mucosa até a camada epitelial. Perceba o epitelio de revestimento, estatificado, pavimentoso, moderadamente queratinizado, o grau ou para queratinizado. O grau de queratinização vai variar com o animal, com a dieta, ok? Desse esôfago. Então, aqui em detalhe maior, nós temos a mucosa, o epitelio, a lâmina própria e a musculada mucosa. Abaixo da musculada mucosa, nós observamos aqui a submucosa. Note que é possível haver glândulas na mucosa, como você pode ver, por exemplo, aqui no intestino, no estômago. Aqui nós temos as glândulas gástricas, as folcetas gástricas que surgem. A partir, nós temos o epitelio de revestimento, o epitelio de revestimento forma uma estrutura chamada de folceta, e nessa folceta, nessa folceta, se abrem glândulas, glândulas gástricas. E aí você vai reconhecer, basicamente, dois tipos de células, as células produtoras de HCL, são essas células mais acidópolis, enquanto que as produtoras de pepsinogênio são basópolis, ok? Bom, mas aqui é para detalhar a mucosa, mostrando que a mucosa pode apresentar também glândulas. A túnica submucosa. A túnica submucosa ocorre abaixo da mucosa, é separada da mucosa pela musculada mucosa. Quando ela está ausente, nós temos a lâmina própria submucosa. Então, ela é um camada de tecido conjuntivo, normalmente um tecido conjuntivo denso da modelar, e ela pode apresentar tecido linfático, tecido linfóide associado ao intestino, e um plexo nervoso parasimpático. Esse plexo nervoso também é conhecido como plexo submucoso, ou demais. O esôfago e o duodeno apresentam glândulas na região da submucosa, certo? Esses são até uma peculiaridade desses órgãos, né? Não é comum a gente observar glândulas na submucosa, mas esôfago e duodeno apresentam glândulas mucosas na submucosa. Aqui nós temos a submucosa, veja, aqui a região da mucosa, a região de glândulas da mucosa, nós temos a musculada mucosa, abaixo da musculada mucosa, esse tecido conjuntivo denso da modelar, formando a submucosa. Aqui da mesma forma, nós temos a musculada mucosa, a submucosa e glândulas mucosas na região submucosa. Aqui é um exemplo do esôfago. Observe que na submucosa, que é essa região aqui, pode apresentar, pode não, apresenta plexo nervoso, plexo nervoso do parasimpático, que é o plexo de mais, né? E aqui você pode apreciar esse gânglo, que vai formar um plexo. O plexo é um conjunto de gânglios, ok? Então, existem vários gânglios, e esses gânglios se interconectam, são extremamente importantes, porque eles participam, tanto da questão da motilidade, quanto da questão da secreção do órgão como um todo, do intestino como um todo. O plexo, ele ocorre em todo o tubo, ok? Bom, a túnica muscular. A túnica muscular é a camada muscular do órgão, propriamente dita, né? Ela normalmente é formada por duas camadas, né? Uma circular interna e uma longitudinal externa, isso é regra geral. Alguns órgãos podem ter três camadas, como é o caso do estômago, ou um estômago muscular, ele apresenta três camadas. A camada intermediária é uma camada oblíqua. E nós temos, entre as duas camadas, circular interna e longitudinal externa, o plexo nervoso mioentérico, também conhecido como plexo de auerbal. E esse plexo acaba controlando, então, a motilidade das vísceras, né? Então, com a importância da túnica muscular, dotar o órgão de motilidade. E essa motilidade faz com que haja a movimentação do que foi ingerido, seguindo o trajeto normal, da boca ao ângulo, certo? Então, esse movimento é feito pela túnica muscular. Então, depois que o animal engola, a gente vai, então, observar movimentações, contrações, ao longo de toda a musculatura do tubo digestivo, tá? A motilidade do gastrointestinal, ela pode ser regulada pela dieta. Então, dependendo da dieta que o animal utiliza, você pode aumentar ou diminuir essa motilidade, e isso vai ter consequência na fisiologia do animal e pode acarretar doença. Aqui, nós temos um corte transversal na região do intestino. Observe, então, que a lâmina interna, a muscular interna, ela é circular, ela acompanha o desenho do órgão. E aqui vocês estão vendo cortes transversais, percebem isso? Vejam os núcleos. Então, mostrando que existem, então, células em sentido longitudinal ao órgão, tá? E entre essas camadas musculares, você observa o plexo mio-entério, tá? Plexo mio-entério. A túnica serosa, ela é a porção mais externa, né? Então, a serosa tem algumas funções, a principal delas é impedir que um órgão se ligue ao outro, né? Porque esses órgãos se movimentam bastante. Então, as alças intestinais, elas precisam estar livres para poder se movimentar. Então, não é interessante que haja aderência entre as alças, certo? Então, ela ocorre um tecido conjuntivo frouxo, como você pode perceber aqui. E depois desse tecido conjuntivo, nós temos um epitelio pavitoso simples derivado do peritona. Então, todos os órgãos que estão na cavidade peritonial, desde a cavidade torácica até a cavidade abdominal, na cavidade geral, que nós chamamos, né? no celoma, todo mundo que está dentro dessa cavidade vai apresentar uma serosa. A região cervical do esôfago, portanto, não apresenta serosa. A região cervical do esôfago apresenta uma adventícia. E essa adventícia, ela é importante para fixar o esôfago à traqueia, certo? Então, observando isso. Então, os órgãos que estão na caixa torácica, na cavidade abdominal, são envoltos por serosa, ok? Aqui você vê a camada muscular, plexo mioentérico, né? Camada circular, plexo mioentérico. E aqui, a camada serosa. Vou falar um pouco para vocês sobre os pré-estormos. Vocês já devem ter, talvez tenham visto isso aqui na fisiologia. ou na anatomia. Então, os ruminantes, eles apresentam uma estrutura que nós chamamos de pré-estormos. Então, são três pré-estormos. O rumen, o retículo e o homens. O rumen, ele é o maior dos três pré-estormos. Ele é... funciona como uma grande câmara de fermentação. Então, o animal, ele se alimenta, esse alimento folhoso passa, então, por um processo de fermentação na região do rumen e ocorre um movimento de ida e vinda desse alimento, né? Passando pelo retículo, que chama de regurgitação. Então, o animal tem essa característica de ficar remastigando o alimento até que ele seja totalmente digerido. Ele é fermentado aqui por um conjunto de bactérias, uma flora e uma fauna ruminal que existe aqui. O retículo, ele é um... o primeiro, o mais rostral dos pré-estormos. Ele tem uma função importante que ele inicia o movimento, né? Dos pré-estormos. Tem uma... a contração... como se tivesse uma contração rítmica desse pré-estormo. Nós temos o omaso, que é um órgão importante porque ele meio que retira o excesso de líquido que vem do rumen. Então, o sentido normal seria o alimento passa pro retículo, do retículo vai pro rumen, do rumen vai pro omaso. No omaso, esse material, ele passa a ser retirado o excesso de líquido que vem do rumen e ele vai pro abomaso. O abomaso é o estômago verdadeiro, chamado, que é o estômago químico e ele, então, esse alimento passa a ser digerido, propriamente dito aqui no abomaso. Quando a gente analisa o seu ponto de vista histológico, a gente percebe que os pré-estômagos todos apresentam as mesmas camadas, as mesmas características. Qual é o detalhe? Como diferenciar um pré-estômago do outro? Esse que é o ponto importante. Veja, quando nós analisamos o rumen, nós percebemos que o rumen apresenta papilas, vocês já devem ter visto o rumen na anatomia, o rumen apresenta papilas, as papilas são curtas, parecem digitiformes, acontece em todo o rumen, dando um aspecto feupundo à mucosa interna do rumen. o retículo, ele forma pequenas hexágonos ou lembra organização em comércio, enquanto que o homazo apresenta várias projeções, várias papilas que se sobrepõem. Então, a gente teria papilas de primeira ordem, segunda e terceira ordem, é um órgão que tem, apresenta papilas bastante longas, né? Quando nós analisamos a região das papilas, é o ponto de diferença entre os três pré-estômicos. Então, quando você estiver analisando uma lâmina, você precisa observar as papilas. Se a papila não apresentar muscular da mucosa, você não identificar muscular da mucosa, você está olhando o rumen. Se você observar muscular da mucosa apenas descontínua, apenas na porção apical das papilas maiores, você observa o retículo. E se você observar uma camada muscular da mucosa bem desenvolvida e que se funde com a camada muscular do órgão, você está observando o homasso. Então, o ponto principal da diferenciação entre os pré-estômicos é na organização das papilas, em especial na presença da muscular da mucosa e no desenvolvimento dessa muscular da mucosa. Tá certo? Então, essa vai ser o seu critério de diferenciação para identificar então o que é retículo, rumen, retículo e homasso. Ok? Bom, então, essa é uma aula introdutória sobre o digestório. Eu vou, estou aguardando vocês com os questionários, tá bom? Com o questionário, aquele resumo que eu comentei na nossa aula, na nossa aula, na última aula presencial, quer dizer, ao vivo. e ficam aqui as nossas referências, ok? Nos vemos, então, na próxima segunda-feira para a gente discutir um pouco ainda sobre o digestório, tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.